Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo doutorado volume 6, quinto ano, segunda semana de história. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra pelo meu nome mesmo nas redes sociais. Vamos falar de instrumentos de medida de tempo. Dando uma olhada aqui em casa, eu achei alguns instrumentos de medida de tempo. Por exemplo, o mais comum deles é o relógio. Esse aqui é um relógio de pulso, tá? Então, o mais comum é o relógio. Nós também temos aqui um cronômetro. E outra coisa que a gente tem aqui, aqui na minha casa, que a gente encontrou, procurando aqui, foi a ampulheta. Aqui, eu tenho a ampulheta, que é de um joguinho, pra marcar o tempo que cada jogador tem de jogar. Então, a ampulheta, que é o relógio de areia, né? A areia vai caindo e marcando o tempo. Aqui, nós falamos, então, de alguns instrumentos de medida de tempo. Alguns instrumentos. Durante a história da humanidade, nós inventamos diversos instrumentos. E agora, nós vamos falar das unidades. Veja só. Nós temos os segundos. 60 segundos formam um minuto. Então, nós temos também os minutos. 60 segundos, 1 minuto. 60 minutos, 1 hora. Nós também temos o dia. Então, 24 horas formam um dia. Nós temos meses. E anos. Um ano tem 365 dias. Mas, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto, que vai ter 366 dias. E esse dia aqui vai ser acrescentado em fevereiro. Bom, vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos que fazer nessa semana. Nós vamos ler sobre unidades de medidas de tempo, usadas para marcar o tempo. Unidades de medidas de tempo. Vamos ler sobre instrumentos de medida de tempo. Vamos descobrir o que é ampulheta, clepsidra. Relógio atômico, relógio atômico, relógio de sol, relógio de vela, relógio de pêndulo. Depois, nós vamos fazer algumas atividades. Observar aqui as imagens. E falar um trava-língua. Treinar um trava-língua e ilustrar. Bom, a leitura completa de toda essa atividade e a correção, eu trago para você no próximo vídeo. Que, como você sabe, fica com o link lá nessa capa no Instagram. Eu sugiro que você faça suas ilustrações, faça suas anotações. Assim, você assimila melhor o que está estudando. E não se esquece do que você aprendeu. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.